Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno! Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio, eu sou o pai do Nuno! Eu sou o filho do Antônio! E estamos aqui pra mais um vídeo do canal... Tá bem? Tô ótimo! Doeu o vidinho? Ah, doeu! Estamos aqui pra mais um vídeo do canal... De pai pra filho! Muito bem! Mas antes de começar o vídeo... Recadinhos do... Nuno! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum... Vídeo! 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 Vídeo? Não se... Desculpa! Não se esqueçam da nossa promoção, tá valendo dia 29 de agosto... Nuno deixou cair aqui a pauta... Dia 29 de agosto, sorteio! Balde de pipoca da NFL! Muito bem! Copo com canudo da NFL! Tudo cedido pela... Cantom Esportes! NFL Cantom Esportes! Hellboy Sementes da Destruição! E uma bola Oxxo! Muito bem! Gente, hoje nós vamos falar... Dos heróis esquecidos da DC! Muito bem! Os heróis esquecidos da DC! E começaremos com... Posta! Aposta, gente! Não se esqueçam da aposta! Se a gente chegar a 2k de inscritos no canal do YouTube, eu vou fazer uma dancinha lá no TikTok! Nuno vai pintar o cabelo! E a nossa redatora, produtora, tudo mais, a mamãe do Nuno vai aparecer no vídeo! Certo? Mas isso até dia 1º de agosto! Tá valendo só até 1º de agosto! Nuno, primeiro para com essa perna aí tremendo! E isso, senão você vai chutar já já a luz! Vamos começar com... Zatanna Zatara! Sim, Zatanna Zatara! Zatanna Zatara foi uma das primeiras personagens femininas a possuírem poderes mágicos no universo DC Comics. Surgiu em 1964 como coadjuvante das aventuras do Gavião Negro. Zatanna é uma feiticeira, filha do poderoso bruxo Zatara. Ela descobriu suas habilidades mágicas enquanto investigava o desaparecimento de seu pai. Zatanna faz parte da Liga da Justiça Sombria e é uma das mais poderosas magas do universo DC. O problema é que é o seguinte, eles deixaram ela de lado, eu não sei o motivo. Aparece muito pouco, é um personagem que tá esquecido aí. A maioria das vezes a gente não sabe o motivo. É. Vai lá, Nuno! Próximo personagem... O que estamos! Fala aí. O que ele faz? Uma questão. Fala aí do questão, Nuno. Ele faz questões de provas. Por isso, ele é muito mau. É. Vic Sage é um jornalista de TV agressivo e denunciador. Ele encontra um antigo professor que lhe conta sobre... Sobre o que estava desenvolvendo junto com o cientista Dr. Twain, apesar de não possuir superpoderes. A questão conseguiu determinantes violências, principalmente ligadas à corrupção política. Usando uma pele artificial, chamada Pseudodermen. Pseudoderme. Pseudoderme. E agora vai pra um personagem que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito, mas ficou de lado. O desafiador. Mais conhecido como Deadman. Deadman. O personagem é um trapezista circense. É o trapezista circense Boston Brand. Brand que morre durante uma apresentação, devido a uma armação. Algum tempo depois, tem seu espírito convocado pela deusa Hindu Ramakushna. Brand volta à Terra como um fantasma capaz de possuir temporariamente o corpo dos mortais, em busca de vingança. Nossa, sério? Sério. Eu pensei que o melhor era de seu cabelo. Tu, 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 tu. Vai lá. Fala agora do Team Hunter. Timothy Hunter. Um garoto inglês, de cabelos pretos e óculos redondos, que descobre que está destinado a se tornar o maior mago do seu tempo. Peraí, peraí, peraí. Isso lembra vocês alguma coisa? Continuando. Não. Continua aí. Doutor Estranho. Não. Continua aí. Guiado por feiticeiros do universo DC, como John Constantine. John Constantine. Tim é logo reconhecido por diversas seitas e cultos como o maior canal mágico de sua era. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Isso. Tá lembrando alguma coisa? Olha lá. Maior mago de todos os tempos. Várias seitas e cultos. Vários feiticeiros. Tal, 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 tal. Continua aí, Nuno, que agora o Nuno vai entregar a rapadura. Existe a controvérsia de Harry. Que Harry Potter seja uma cópia do personagem. Entretanto, Neil Gaiman jamais acusou J.K. Rowling de copiá-lo. O que é muito interessante, né? Porque esse personagem não fez muito sucesso. Não fez muito sucesso, ficou aí esquecido. Mas alguns dizem que serviu de inspiração pra J.K. Rowling criar o Harry Potter. Se foi ou não foi, o Neil Gaiman nunca quis processá-la. Nunca entrou no mérito da questão. E toca o pau aí que tá tudo certo. Agora eu posso fazer uma pergunta. Se ele processa... A probabilidade dele ganhar... Harry Potter sair do ar? Não, mas provavelmente... E ela ia ter que pagar uma indenização multimilionária. Não, mas se ela processa... E é presa? Não, não é presa, Nuno. Só o que acontece é que ela ia ter que pagar uma... Mas o Harry Potter ia continuar no ar. Claro, claro. Mas ela ia ter que pagar uma indenização multimilionária. Até participações de royalties do personagem, essas coisas. Vamos falar agora do Senhor Destino. Antes de ler, antes do vídeo, eu li o Doutor Destino. É, Senhor Destino. Kent Nelson era filho de um arqueólogo que acaba morrendo em uma escavação arqueológica tentando descobrir a tumba de Nabu, um antigo ser místico. A ressurreição de Nabu expele gases que matam o pai de Kent, deixando-o sozinho e fazendo com que ele se torne um de seus discípulos. Após alguns anos de treinamento, Kent assumiu a identidade do Senhor Destino. Muito bem. Nuno, vai aí. Scott Frisch. Aí vai falar do Senhor Milagre. Chega à Terra após fugir do planeta guerreiro Apocalipse. Lar do Tirano Darkseid. E escapar das masmorras da vovó Bondade. Na Terra, ele é protegido e escondido por um artista de circo escapista chamado Teddell's Bro. O primeiro Senhor Milagre. Após a morte de seu protetor, Scott assume aquela identidade e vira um super-herói. O Senhor Milagre. O mestre das fugas. Fugas, fugas. Muito bem. Ficamos por aqui, né, Nuno? Não se esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo que é muito importante. Curtam o vídeo, não se esqueçam de ir lá no TikTok, se inscrever no nosso canal do TikTok. Ir no TikTok, toque, toque. No Kwai também. No Kwai, wai, wai. Tá doido o moleque. E editor, faz favor aí pra mim. Coloca um dos vídeos aí do TikTok aí pro pessoal ver que legal que é o vídeo do TikTok. Que são, que legais que são os nossos vídeos no TikTok, tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Desafio do trocadilho, parte 1, disputa entre eu e o Nuno. Vamos lá, Nuno, faz o primeiro. Qual a do você deseja favorita dos leões? Não sei. Leandro e Leonardo. 1 a 0 pro Nuno. Nuno, por que que a senhora voltou da igreja dançando axé? Por que a missa foi com o padre Washington? 1 a 1, vai, Nuno. Qual cantor que oferece bebida para o mundo? Não sei. O MC? Quer vir? Ai, meu Deus do céu. 2 a 2. 2 a 1. 2 a 1, é. Por que o pombo sempre ajuda os outros animais? Porque ele tem pena. Pessoal, não se esqueçam. Vão lá no nosso canal do YouTube. Se inscrevam lá. Se inscrevam aqui. Curtam lá, curtam aqui. Comentem lá, comentem aqui. Nós vamos deixar a descrição do canal nos comentários aqui, tá bom? O link para o canal nos comentários aqui. Tchau, gente. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti